Olá, meninos e meninas do canal Super Chico com Pouco, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo, né, vou estar mostrando três peças, né, que eu comprei com pontos da Shein. Gente, quando eu falo comprar, não é dinheiro, não é comprar com dinheiro. Você participa do concurso da Shein, aí você ganha os pontos, aí os pontos você não pode pegar em dinheiro. Você só pode pegar os pontos e comprar em mercadoria, tá bom? Então, eu vou mostrar uma peça que é pré-evangélico, que é fato de banho, gente, eu tô com um pouco de celulite, né? Então, é um maiô, né, bem modesto mesmo, são moda modesta, né, pra quem tá praia, né, quem gosta, né? Eu acho, assim, que você tem que usar de acordo com a sua denominação, né? Então, a minha denominação, ela não proíbe, mas eu senti, né, de estar usando algo mais, é... Como é que se diz, né, mais composto. E eu fiquei muito feliz, né, de fato, chama fato de banho. Isso é você digitar na Shein, que vocês vão estar encontrando, tá bom? Então, vamos lá, vou estar mostrando as três peças. É um vestido, uma pantacor e esse fato de banho, tá bom? Então, gente, não esqueça de se inscrever, deixar um like, tá bom? Depois eu vou estar postando o vídeo, né, da minha viagem, que eu fiz 36 horas de ônibus, né, de São Paulo até aqui na Bahia. Então, beijão pra vocês e vamos lá ao vídeo. Oi, gente, mostrei pra vocês o vestido da Shein. Esse aqui eu comprei com os pontos que eu ganhei. Ele é muito lindo, gente, ó. Ele é pink, estampa da onda. Por de óculos, gente, que sem óculos eu não enxergo. Eu não consegui fechar o zíper. Deixa eu levantar aqui pra vocês verem os detalhes. Não sei se eu consigo mostrar. Olha que coisa mais linda. Eu coloquei com esse escarpão. Ele é um escarpão preto baixo. Olha que lindo. Olha, dá pra ver direito a imagem. Aí, eu amo, gente, moda modesta. Esse vestido aqui é um dos meus preferidos. Olha que lindo. Ali é porque a minha mãe colocou a porta. Eu tô no meu quarto aqui na Bahia, né? Olha, é muito lindo mesmo, gente. Olha aí. Eu fiquei encantada. Eu nunca imaginei que esse vestido fosse tão lindo. Vou mostrar aqui os detalhes. Aqui, ó. Olha como é que eu mostro? Ó. Aqui, pra ir pra igreja eu coloco um... Assim, né? Aí fica perfeito. Então, esse aqui é um dos meus vestidos preferidos. Deixa em... Eu vou estar mostrando outro pra vocês. Gente, minha segunda peça preferida é esse... Esse fato de banho. É um maiô, gente. Olha que lindo. Ó. Ele aqui é grudado. Ele é um vestidinho. É um shortinho bem composto. Olha. Aqui, ele não é decotado. Então, se essa pessoa quer evangélica, quer ir na praia, não quer usar um short... É bom, gente. Porque se você pegar uma onda... Ó. Ele tem a sainha. Ele é completo. É grudado. Não é vestido... Deixa eu ver se eu consigo mostrar direito aqui pra vocês. Então, olha aqui quem dá estampa dele, gente. Olha que bonita mesmo a estampa. Ó. Deixa eu ver os detalhes. Aqui tem um drapeado aqui na frente. Então, nossa, eu tô apaixonada por essa peça aqui. Eu queria muito uma peça, assim, evangélica, né? Pra usar na praia. E é isso aí. Ó, gente. Eu mudei a blusa, né? Pra vocês verem o detalhe direito. Porque aquela blusa que eu tava, como ela tinha amarração aqui, aqui não dava pra ver. Então, olha que linda. Essa é uma, tipo, é uma patalona. Olha, tem amarração aqui. Isso aqui também eu comprei com os pontos da Shein. Tá muito linda. Tá muito linda mostrar os detalhes pra vocês, ó. Ela é pink, com umas florzinhas, gente. Bem fofinhas, ó. Ó, essa folhinha é bem delicada mesmo. Eu viajei com ela, né? De São Paulo até aqui, na Bahia. Mas foi uma compra, assim, gente, que valeu a pena. Mas, gente, eu vou lembrando pra vocês. Não comprei com dinheiro, porque eu não tinha dinheiro. Foi com os meus pontos da Shein. Eu participei de vários concursos. Ganhei concurso, né? Eu acho que eu cheguei a ganhar quase mil reais. Só que esse dinheiro, você não... Dinheiro que você ganha na Shein, você não pode pegar em espécie. Você tem que pegar em compras. Então, por isso que eu peguei. Então, essa aqui foi uma aquisição, essa que eu amei. Olha, gente, que coisa linda. Muito bonita mesmo. Viajei com ela. Moda modesta, né? Você anda bem comportada pra viajar. Uma delícia, um pano bem fresquinho, não amassa. E tem essa amarração aqui maravilhosa. Olha que amarração linda. É isso aí, gente. Essas são minhas comprinhas da Shein. Espero que vocês tenham gostado. Tem muita coisa ainda pra mostrar, né? Mas tá lá em São Paulo, né? Porque eu vim aqui, mas não foi a passeio. Vim buscar minha mãe. Pra levar ela no médico, né? Mas ela tá bem. E assim que eu chegar, eu quero fazer mais vídeos, né? Tá mostrando pra vocês o restante. Beijão. Tchau.